Fui, fã, fã Desistindo do WhatsApp De grupos de WhatsApp É o simples motivo Que tem muitas pessoas Tipo, de mau gosto Que estão Fazendo trava-zaps Basicamente E aí, isso aconteceu No último grupo do canal Já é um cara Que ficou inventando De... Não inventou não Ele acabou, tipo Mandando trava-zaps No grupo E, tipo Pessoas acabam sendo Afetadas No caso, eu Acabei quase perdendo A nossa aula Por causa de uma brincadeira Idiota E eu nem merecia isso Mas Eu acabei Meio que me lascando Um pouco Então a gente resolveu criar um grupo do Discord pra todos aqui do canal poderem conversar entre si e tal Então, o Discord tem versões para computadores e celulares Mas eu sei que vocês tem mais celulares, então vocês podem também baixar no aplicativo E o link do servidor vai estar ou na comunidade do canal ou na descrição desse vídeo Então assim que vocês clicarem no link e baixar no aplicativo e entrar no servidor Vocês podem, entre aspas, começarem a conversar É o seguinte, quando vocês entraram no servidor, vocês terão no mínimo passar 5 minutos dentro do servidor Pra poder começar a interagir com o resto que está no servidor Então no servidor tem modos e tem administradores 24 horas E tem uma moderadora chamada Rosa, pois é Ela irá banir automaticamente pessoas que estarão enviando conteúdos adultos Nos canais de texto ou de imagem, no caso fotos e tal E ela irá banir dessa galera, então No servidor assim que vocês entraram, ele terá uma aba chamada Bem-vindos Que assim que vocês entraram no servidor, tá lá Tem as regras do servidor, tudo detalhadozinho, bonitinho Se alguém vim chorar depois que foi banido porque não lê as regras Não posso fazer nada, desculpa Além das regras, tem um chat aberto onde vocês podem conversar e tal Tem um chat de memes e também tem um chat de avisos No mesmo chat de texto Os avisos onde serão usados pra... Assim que tiver um vídeo novo no canal Será anunciado lá E o do memes é pra trocar memes E aliás, o do memes terá restrição de idade Mas mesmo assim com a regrasção de idade, tipo Você não pode ficar cursando pornografia Por favor, não pode, isso é muito idiota E tem uns canais de vozes que vocês podem entrar pra conversar entre si E com os restos dos bombardeiros Ah, e esqueci, esqueci de falar A Rosa, ela dá cargos no servidor Então Assim que você entrar no servidor Assim, após os 5 minutos Você irá ganhar um cargo de bombardeio Pois é, e você está num bombardeio Poderá entrar num chat de voz ou de texto Pra conversar com os demais do grupo Então O servidor tem um sistema de ranking De XP Quanto mais tempo você interage Tipo, fica dentro do servidor e interage Mais XP se acumula E você vai upando E com o tempo O seu cargo pode upar De bombardeio Você pode virar moderador Ou algo mais Que tipo, eu estou querendo acrescentar no servidor Mas isso é com o tempo Isso já está no servidor Você já pode interagir Tipo, vai estar funcionando Vocês vão estar ganhando XP E vocês vão upar Vocês vão ganhar a confiança Dos demais do servidor E seu cargo vai ficar maior que o outro É, o servidor é uma hierarquia basicamente E tem os canais de voz Que eu já expliquei Que vocês podem entrar Tem um limite de pessoas Para entrar também Mas isso Então, tem a baladinha Pois é Tem a baladinha Minha baladinha Que aliás eu vou tocar E também tem as minhas Jotas Belly No No Os caixões de música Vou botar as músicas para vocês ouvirem Vai estar lá no nichinho Explicando Aí tem a Essa música aqui Onde você pode pedir sua música E tal Aí tem um chat fechado Para administração e moderação E logo abaixo Tem as lives do canal Tipo, se o Rackay estiver fazendo live E quiser chamar alguns inscritos Para conversar Ele vai poder chamar E tal Tem um chatzinho simples E tem uma partezinha escondida ali embaixo Que vocês vão ter que entrar no servidor Para descobrir Que é a última opçãozinha linda Que é algo Um pouco escondida Mas está bem na cara Para descobrir Então, esse é o servidor do Discord Que eu resolvi fazer para vocês Para a gente, na verdade Estou adulando muito o Rackay Mas eu consegui Então, esse é o nosso servidor Por favor, respeite as coleminhas Isso é bem legal Então Agradecer a todo servidor Divulga o servidor para os seus amigos Que a gente tem que bater no mínimo Sem seguidores Para adicionar mais coisa no servidor Mais ainda Então, ainda mais Eu quero agradecer a todos Já deixa o like nesse vídeo Compartilhe com seus amigos E a nós, mano Obrigado a todos E valeu Então, esse Nando fala demais, né? Agradeço do fundo do meu coração A homenagem que o inscrito Souza04 fez para a Rackay23 E a intro fodástica Que ganhei do inscrito japa Passa no canal deles Participe do servidor do Discord Em breve faremos sorteios E um torneio Claro que você vai ganhar prêmios Papai ama você Seus lindos Tchau 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 Tchau